Fala minha rapaziada, tudo beleza com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo de hoje, papai, eu vou te ensinar a melhor estratégia que vai fazer você forrar o bolso com a roleta. Então fica o final do vídeo, tá? Que eu vou te explicar tudo passo a passo aqui na prática, beleza? Mas antes, rapaziada, eu tenho dois avisos aí pra dar pra vocês, tá? Primeiro aviso, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha o vídeo aí com seu amigo também pra tá ajudando a gente, beleza? E o segundo aviso, rapaziada, que é o mais importante que eu sempre falo aqui pra vocês. Tem uma plataforma segura pra vocês jogarem, tá? Vou tá indicando a plataforma que eu opero há mais de um ano, ela patrocina o time do Mônaco, o suporte é 24 horas por dia e o saque é via Pix, papito. Pediu, caiu na mesma hora. Isso eu garanto pra vocês. E além disso, eu vou também tá disponibilizando pra vocês um aplicativo, tá? Pra quem não tem muito tempo de tá utilizando as estratégias que eu ensino aqui. Esse aplicativo, rapaziada, é surreal. Só green de primeira. Então vai tá tudo aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo e do comentário fixado, beleza? Mas bora o que interessa agora, que eu vou mostrar na prática, essa estratégia que vocês vão criar muito. Vamos lá, rapaziada, essa estratégia é de números baixos e números altos. Ou seja, você vai apostar aqui, ó, em números baixos, que a bolinha vai cair em um desses números baixos, que é do 1 ao 18. E você vai apostar aqui também em números altos, que é do 19 a 36. Isso quer dizer o quê? Ou você aposta aqui em números baixos, que a bola vai cair somente em números baixos, que é do 1 ao 18. E do 19 a 36 significa que são números altos. Você aposta dizendo que a bola vai cair em números altos, beleza? Basicamente é isso. Mas agora vamos lá que eu vou te explicar como a gente vai analisar isso pra pegar as entradas de primeira, beleza? Então, rapaziada, pra analisar essa estratégia é simples. A gente sempre pega os últimos números que caiu na mesa, tá? Eu vou começar do número 13 pra não ficar muito longo aqui o vídeo. Número 13 é o quê, rapaziada? Número baixo. Beleza, caiu uma vez aqui, tranquilo. Aí depois veio um número alto, que é o 34. Depois veio um número alto de novo, tá? Ou seja, dois números altos caiu e depois veio um baixo. Deu uma intercalada aqui. Dois números altos caíram e depois caiu um número baixo. Aí depois veio dois números altos de novo e caiu um número baixo. Então, você já tá formando um padrão. O certo agora é ele cair um número baixo e depois desse número baixo cair um número alto. Vamos ver se vai cair um número baixo aqui pra ver se vai bater. Não, aqui ele já quebrou o padrão, então ele caiu um número alto de novo. Então, a tendência dessa roleta aqui tá caindo muitos números altos. Caiu o número 26. Como aqui já nas três últimas jogadas foi número alto, depois número alto, eu vou apostar pra cair em números baixos, que eu acredito que vai cair em números baixos. Vou entrar até com R$75,00 aqui. Beleza? Ah, Sadrack, por que você fez essa entrada simples? Aqui, vê o número alto, número alto, número baixo, número alto de novo. E eu acho que vai quebrar o padrão aqui e vai vir um número baixo. Beleza? Vou até dar uma diminuída aqui, ó, pra o som não ficar muito alto. Vamo ver, vamo ver aqui, vamo ver. Vamo ver, bora roleta, bora roleta, bora roleta. Faz meu vale, faz, 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 faz. Faz meu vale aí, papai, faz, faz. Número um, papai. Tem que respeitar essa estratégia, meu parceiro. É muito top, top demais. Falei pra vocês, é só seguir essa estratégia que vocês vão conseguir lucrar, beleza? Lembrando que eu comecei a analisar aqui do número 3, número 13, na verdade, né? Que veio um número baixo, depois número alto, depois número alto, depois número baixo, depois número alto, número alto de novo, né? Formou dois padrões de número alto, veio um número baixo, e aí formou um padrão de número alto de novo, entendeu? E aí eu já sabia que ia vir um número baixo, que aí ia intercalar, ia mudar. Porque aqui tava vindo dois altos e um baixo. Aqui ia quebrar esse padrão, que não ia ficar o padrão toda hora, tá ligado? Por isso que eu entrei, porque eu sei que ia vir dois padrões altos, né? Que foram esses dois aqui, veio um baixo, veio um alto, e eu sabia que ele não ia mandar um padrão alto de novo, né? Que ele ia já quebrar o padrão, que foi o que aconteceu aqui atrás, beleza? Mas vamos lá, vamos analisar aqui mais uma entrada, pra gente tá podendo entrar aí, vocês virem aí pra gente fechar essa banca aí com 300 reais, beleza? Vou dar uma adiantada no vídeo aí pra não ficar muito longo pra vocês, beleza? Bom, rapaziada, eu acho que já se formou um padrão aqui, caiu o número alto de novo, ou seja, eu acho que ele vai retornar o que ele tava fazendo antes, ó. Dois números altos e um número baixos. Como 20 é número alto, eu vou entrar e vai cair no número baixo, beleza? Vou botar aqui 75 reais também. Acredito fiamente que ele vai voltar a fazer o padrão que ele tava fazendo aqui atrás, beleza? E aí, lembrando, essa estratégia você faz até um martingueio. Não bateu de primeira, você entra de novo com o valor da sua banca dobrada, beleza? Mas vamos lá. E agora, o lucro, que é o mais importante pra mim poder fazer um vale aí do dia aí. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Lembrando, rapaziada, que vai tá tudo aqui abaixo, ó. A plataforma que eu indico pra vocês junto com o aplicativo. Vai tá aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado, beleza? Vamos lá, vamos lá, que agora eu sei que vai bater aí. Vai cair um número baixo, vai cair um número baixo, número baixo. Eu falei pra vocês, vocês estão de sacanagem, velho. Rapaziada, pra vocês terem ideia, eu já saquei mais de 2k com essa estratégia. Saquei hoje. Vai tá aparecendo um print aqui pra vocês, ó, na tela aí. Do saque que eu fiz somente utilizando essa estratégia. Por isso que minha banca tava baixa aqui do início do vídeo. Porque eu já tinha realizado um saque, tá ligado? E aqui, daqui a pouco eu vou ter que sacar de novo já. Ô coisa boa, viu? Então essa é a estratégia, rapaziada. Lembrando, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo a plataforma que eu garanto pra vocês que é 100% segura do aplicativo de sinais, que é surreal. Vai tá aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo e do comentário fixado, beleza? Bora pra cima, que é só o começo.